Leões CDs E daí adianta tentar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder Não tá mole, vem pra cá Não tem hora pra acabar O que me lá tá esquentando Eu só vim avisar Se você quer desistir Nem precisa se morrer Não sou daquelas que pedem pra parar Pra parar Na batida É que eu fico sem pensar Para a pista Tem que aqui é o meu lugar Na batida Nem adianta tentar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder E depois que me atiçar não adianta mais E depois que me atiçar não adianta mais